O que se dane, eu quero mais, é que se escoda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisá-la, pode falar... Não basta ser adotado agora esse negócio também! O que foi? Temos um novo abacaxi pra descarticar? Temos não, eu tenho um abacaxi, não é um abacaxi não, é uma jaca, tá me entendendo? Eu tenho que depor, porque as despesas e as contas da empresa não tão batendo. E aí o próximo vai ser eu, eu sabia que uma hora ia ser explodir, sabe? Eu posso ser adotado, eu posso ser rodo, eu posso ser vivo, mas eu não sou cisnome! Eu não vou entregar ninguém! Para, para, para de comer que tá ficando obeso E para de fazer drama que tu não tá fazendo novela na Rede Groove! Ei, tu não vai entregar nada porque eu não tenho nada pra integrar! Integrar, é entregar! Mas qual é a minha nota? Que nota? Da empresa! Que nota da empresa? Fala porque não se tá se entendendo pro Brasil! Não tá ouvindo, fala com dicção! Não entregar a nota da empresa! É isso que ele quis dizer! Tu não vai entregar nada, você vai procurar o contador Que o contador recebe um salário de mais de 10 salários mínimo Mais de 500 real pra completar com ajuda de custo Pra ele ter tudo em ordem! Vamos rezar pra ele ter tudo em ordem, né? Porque se não... É, é verdade! Essa era a tua fala que eu peguei! Mas não interessa, Charlie! Vamos rezar pra tu ser uma pessoa mais positiva Porque tu tá uma bicha tão negativa, Charlie Que tu tá me atraindo pra nuvem negra que eu não vou! Tá bom? E você é um hélito! Vê se coloca uma roupa, um terno Porque às vezes aparece tudo! E tu não tá fora disso não! Porque esse lenço é ridículo! Mas essa Joyce era garantia do futuro da Jessiquinha! Fala pra ele, Charlie! Infelizmente, nós não temos as notas! E nós que vai pagar o pato! Essa daqui vai ficar comigo que eu vou pagar a faculdade do Ferruge E ninguém vai me pedir! Ih, não, senhor! Isso ali é prova de suborno! Dá-me, senhora! Senhora, eu vou precisar do sapato também! Olha essa aqui! Eu acho também que não preciso humilhar! Entendeu? Sargentinha! Quer? Toma! O que tá acontecendo aqui, hein? Que palhaçada é essa, hein? Isso aqui é uma pegadinha? Porque se não for, eu acho bom que tenha uma ordem judicial! Esta aqui é a ordem judicial assinada pelo juiz! O senhor sabe ler, o senhor lê! Eu sei ler! Vem aqui! É o quê? Mandado de busca e apreensão! Eu sei que mandado de busca e apreensão é um sinônimo de ordem judicial! Eu sei muito bem! Acho que agora a gente tem que ser maduro, né, cara? A gente também tem que fazer ser infantil! Tem que ser maduro pra lidar com essa situação! Vamos lidar de um jeito maduro, senhor Jefferson! O senhor começa justificando a origem dessas joias e os demais bens dessa casa! Eu sou trabalhador, cara! Só do meu rosto! Só as notas? Eu sei quanto... Suou aqui, ó! A minha virilha e ficou assadura! As notas, seu Jefferson! Cadê? As notas, cadê? Procurei o contador, né? E... E aí, tu encontrou o cara? Eu fui lá! Mas eu não sei! Acho que ele saiu na hora do almoço e ele tava fazendo reforma! Porque tava... Não tem um vestígio de nada lá! Seu Jefferson! Ô, seu Jefferson, a sua situação está bem complicada! Você olha assim pra essa joia, você fala e se tem valor! Esse ponto de estoque, você acredita? Não olha... É... Black Friday! Você vê que essas coisas não... tem um ranho, uma coisa... Ô, Jefinho, eu não acredito que você me deu joias de vidro? É de vidro! Oi, filho, fala! Pai, sabe aquele relógio que você me deu? Tá valendo 10 mil reais! E aí, Jefinho, vai continuar dizendo que é inocente? Eu não sou ladrão, não, hein, cara? Mas você deixou rastros! Mala de roupa suja! Uma mala de roupa suja! Então prova! Como? Se a roupa agora tá limpa, eu vou ficar com aquela roupa suja até agora pra provar pra você? É verdade! É verdade! Me lembro como se fosse hoje, hein? Você acha que minha mulher mente? Tu acha que a gente se expulsa? Você tá achando que eu tenho cara de palhaço, seu Jefferson? Não, mas mulher barbada com essa barba... Opa, barbado sim, mulher não! O senhor me respeita! Desculpa! E o senhor tá enroscando até o fio do cabelo, a raiz, tudo! Senhor delegado, senhor desculpa, nós não tínhamos noção do que estava acontecendo! Ah, e vocês não têm provas! Como é que não têm provas? Essa casa tá toda grampeada! Por que o reboco recebeu? Vocês não receberam recentemente um rapaz da Companhia de Luz? Ah! Ah! Tá pronto! Tô nos finalmente... Eu sabia! Nunca vi empresa de luz trocar a plopa da Gratis! Tava na cara! Tava na cara! Tava na cara! Tava na cara! Seu Jefferson, por favor, me acompanhe até a delegacia pra prestar depoimento. E de todos vocês eu quero os passaportes, por favor.